E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla. A gente tá cada vez mais próximo do final do jogo e a gente tá caminhando pra nossa penúltima aliança. Quero ver o mapa da aliança. Eu já vou mostrar aqui pra vocês o que que falta de aliança pra gente já começar o vídeo, pessoal. Falta a gente fazer Nottinghamshire, que vai ser o nosso objetivo de hoje. A gente vai começar essa aliança, né? Eu vou gravar diretão, então provavelmente vocês vão ver esses episódios picados. Mas por último, pessoal, e que ainda tá bloqueado é esse Hampshire aqui. Eu acredito que o final do jogo vai se passar ali. Posso estar totalmente errado, mas eu tenho uma... Pelo menos ou o final do jogo ou o último cara da ordem vai estar ali. Alguma coisa vai acontecer. Mas hoje a gente vai focar no Nottinghamshire. E é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. Recebi uma convocação peculiar lá de Nottinghamshire, no norte. Do seu velho amigo, Vili. Vili? Um nome que não ouço há uns dez invernos. Como ele está? Bom, pelo que parece, o Vili te convidou para participar de uma comemoração em homenagem ao pai dele, o Yael Hammond. Um convite bem-vindo. Vai ser bom vê-lo de novo. Vale lembrar que o pai dele, o Yael Hammond, seria um aliado formidável. Você vai lá? Você, dona Renvi. Boa. Mais um território que a gente iniciou a aliança. Bora lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou partir pra Nottinghamshire hoje. Ótimo. Vão ficar contentes. Beleza. Bora dar uma olhadinha no mapa aqui. Eu já desbloqueei por completo Nottinghamshire. Olha aí. Tem um lugar pertinho aqui pra gente, na verdade. A gente vai pra lá. Eu não acho que na vila tem algum lugar de viagem rápida. Talvez se eu chegar ali perto do porto, eu ache algum lugar. A gente pode dar uma olhadinha. Mas a gente vai dar uma olhadinha no visual de Nottinghamshire, né? Antes de eu cortar e chegar direto ao objetivo. Mas eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como é que as coisas funcionam lá. E o Lodge tá um pouco demorado. Capaz de acontecer alguma coisa. É que a gente tá indo bem longe no mundo também, né? Eita, ó o nosso barco que da hora. Tá. Eita, Ivor. Calma aí, cara. É capaz da gente conseguir de barco, hein? Ah, não. Mas de barco vai demorar mais. Porque a gente vai ter que dar toda essa volta. A gente pode ir direto pra lá. Vamos pular aqui. Foi mal, galera. A gente passou por cima do pessoal. A gente vai entrar nessa área de gelo aqui. Que compõe também um pouco de Nottinghamshire, né? Não só Nottinghamshire, mas York e Yorkshire também era tudo de gelo. Acho que Glowcester também tinha um pouquinho de gelo. Mas vamos ver. Vamos ver como que a gente chega lá. Olha, tem uma ave ali. Mas é bem bonito, cara. Eu acho legal essas paisagens mistas de gelo e de plantação, sabe? De natureza, assim dizendo. Tá muito bonito. Eita. Eita, eu tô indo pelo pior lugar, cara. Vamos ver. Vamos vir pra cá. A gente até já tá chegando mais próximo já. Não tá tão longe, não. Eita. Deixa eu vir por aqui, senão o nosso cavalo vai acabar se machucando. É, ó. 200 metros. Vamos chegar lá perto porque vai que tem algum localzinho, né? Eita, acharam a gente. Algum local de teleporte. Porque esses locais são muito úteis pra gente, pessoal. De verdade. Olha, aqui já não tem tanta neve. É mais na montanha, né? Legal. Deixa eu dar uma passada por aqui pra ver se aqui a gente tem algum ponto de teleporte. Parece que não, pessoal. Que pena. Mas tudo bem. Vamos ver o que temos por aqui. A gente já tá bem próximo do nosso objetivo. Olha, tem uns daneses ali. Olha o tamanho desse lugar, cara. Desculpa, moço. Vou procurar o emissário. Vamos pegar as coisas aqui já. Ele conhece a gente já, né? É que a gente também já é meio famosinho, né? Estou ficando com a garganta seca. Você parece ter a sede de um peixe fora d'água. Você ganha se virar mais rápido que eu. Desculpa, amigão. Tô aqui pra fazer a missão. Cheiro de medo? Tô mesmo. Tô assustado. Perdão. Mas veja que os mantimentos estão guardados. Vamos arpar a qualquer momento. E aí, tiozão? Será que confio nos meus olhos? É realmente quem vejo? Trigby, seu cachorro velho. Como vai? Eivor. Antigos amigos são um bom presságio. Olha só isso. Podem até achar que seu mato de queixo é uma cerca viva. Mas uma saudável barba de al, não é? Mas e o Vili? Fiquei feliz de receber a mensagem dele. Assumo o lugar de Vili hoje. Ele e o pai foram para Uckelthorpe para impedir uma invasão de Pictus. Nosso cerco foi extenso. E ao Reminclair terminar o serviço. Vou lutar ao lado deles. Ninguém mencionou um cerco. Parece que Vili não mudou. Eu não luto ao lado do Vili e do pai dele desde quando éramos jovens. Eles podem contar comigo se precisarem. Apesar desses gritos de guerra, é bom saber que o pai do Vili está mais fraco do que da última vez que o viu. Como isso é possível? E ao Reminclair um boi. Ele é sim. Ele vai ficar tão feliz ao ver você quanto Skol com a lua nos dentes. Vem já. O caminho mais rápido é pelo rio. Mas essas águas são hostis aos nórdicos. Você traz boa sorte consigo. Podemos guiar os corcéis do mar rio abaixo. Bora lá. Estou pronto para qualquer perigo. Prepare seu comboio e vamos partir. Nosso real já esperou bastante. Seguimos marca de lobo ao acampamento. Arco Nottinghamshire iniciado. O conto de dois Jaws. Siga Trig. É um nome difícil, cara. Siga Trigvi. Trigvi, sei lá. Vamos ver para onde ele leva a gente. Eu acho legal ver esse lado mais carismático do Lever, sabe? Marca de lobo do clã do Korski. Logo você terá mais nomes do que o próprio pai de todos. Eu viajei muito derramando o orvalho do massacre. A reputação é o preço da vitória. De fato. Beleza. Eu acredito que ele vai levar a gente até um barco, né? Para a gente viajar. E essa viagem é até onde? É fora de Inglaterra? Isso que eu queria entender um pouco. Ah, ali ó. Viagem rápida. Opa. Isso que eu quero, hein? Eita. Não. Calma. Então bora. Oxi. Tenho ordens para ir, Stornburg. Mas nosso acampamento é logo adiante. Então vá sem mim. E ao Rémin e Vi ficarão contentes de ver você. Tá. É subindo, então? Falou, pessoal. Valeu pela ajuda aí. Apesar do caminho extremamente silencioso. A gente lutou algumas vezes, mas não teve muita conversa, né? Vamos subir aqui. Espero que sejam pessoas legais. Pelo que ele disse, eles estão com saudade do Eivor, né? Então deve ser um encontro legal entre eles. A gente vai ver um pouquinho da história, né? Da amizade do Eivor. Caraca, olha só. Bonito, né? Tem um acampamento bem em cima da montanha, assim. Você só vê gelo, tudo branquinho. Ovelhas me mortam. Ali está a arinha da marca de lobo. Eivor, salve! Tem pelo beijo de Freya. Você veio, saudações. Seu filho me chamou, Yao Rémin. Uma das mais felizes mensagens que recebi na Inglaterra. Queria poder dar boas notícias para somar a essa felicidade. Mas estamos no olho da tempestade. Ainda assim, meu coração canta alto ao te ver. Você parece bem, Eivor. Forte, saudável. É bom ver você também. Você não parece bem porque felizinho ouvir o chamado do Vili. Meu coração está cantando também. É bom rever você. Você tem um coração correta, pelo que soube. Que amálgama de espíritos. Movimentação nas muralhas! Vixe! Temos que dar um fim logo nisso. Antes de virar o tempo. O meu clã inteiro estaria aqui se você tivesse chamado. Não precisa. São só moscas para esvagarmos. Agora mesmo, Trigdi se dirige a Stunberg. Caso algum picto escape, tudo terá acabado até esta hora amanhã. Então bora! A cara do Eivor de desconfiado. Vocês me conhecem como seu Yao faz uma era. E eu conheço e amo todos vocês desde que eram bebês. Um fardo leve para se carregar. Tomara que você lute melhor do que envelhece, velho amigo. Faltaram as palavras sujas, Vili. Esqueceu da sua cerveja? Hoje, vocês não lutam por mim. Nem um pelo outro. Hoje, vocês lutam pelos seus filhos. Lutem para que eles possam crescer. Para que sejam bons e justos como vocês. Por eles, hoje, o Kertorpe será nossa. Trigdi e Eivor trouxeram flechas e óleo para levarmos a luz do fogo aos pictos. Para alimentar as armadilhas deles. O primeiro que deram sinal no topo da torre, empunhando a arma do caudilho deles, bebe meu hidromel pelo resto do mês. Pelas barbas de Thor. É bom revê-lo, Vili. É o mesmo? Ou você veio tirar a glória das minhas mãos calejadas? Vamos fazer isso juntos. A glória toda sua. Sentiu sua falta. É, vou falar que a gente sentiu a falta dele. Quanto tempo, Vili, filho de Rémin? Mas aqui está você. De volta com o velho clã. Isso é o que mais importa. Pelos velhos tempos, então. E pelos novos também. Lutem, filhos de Rémin. A vitória é hoje. E a celebração, amanhã! Bora lá. Encontre e mate o líder dos Picos. Ele pode estar se escondendo na torre. Ah, vá. A gente vai pra torre e ele pode estar... Pensa aí, galera. Que isso? O cara é bom, mano. Capaz da gente conseguir pular em cima dele, hein? Da hora, cara. Está ferido? Não, não, não. Para, para. Eu estou bem. Tem mais sangue do que feridas. Nossa, cara. Orgulho não cura nada, Rémin. Cuidados e curativos, sim. Meu clã lutou bem, Lutou. Você viu, no coração dessa gente, como eles se congregaram para seguir seu Yao. Você faz isto nos homens. Eles confiam em você. E amam o meu filho ainda mais. Mas ele não tem a confiança dos nossos tens. E meu tempo para os convencer está acabando. Você está doente. E você aceita isso. Ao contrário do meu filho. Ele me acha imortal. Porque tem que achar. Ele não quer o que eu tenho pra dar. Vocês viram o cara pulando lá no fundo? Conta a mão. Foi o Vili que me chamou aqui? Ou foi você, Rémin? Imaginei que viria mais rápido se ouvisse o nome do Vili. Preciso da sua sabedoria, Eivor. Do seu discernimento. Você tem ambas. É claro. Logo haverá uma Haldin. É que os nobres terão de nomear um novo Yao. E não sei o que fazer. Queria que meu filho seguisse meus passos. Mas ele reluta. Ele quer seguir seu coração de guerreiro. Outros nomearão Trigvi. Um bom homem com cabeça para liderar. Mas a linhagem dele está arruinada. E ele é menos audaz. Ser Yol é o direito do Vili. Trigvi tem potencial como líder. Vou pensar sobre isso. É, Trigvi tem potencial como líder, né? Trigvi é sábio e tem uma mente perspicaz para liderar. Na Haldin, ninguém questionaria sua sucessão se fosse nomeado. Sua visão é clara e sua mente é afiada. Deixe-se guiar o seu pensamento nos dias que estão por vir. Vili partirá para a cachoeira Kinder em breve. Vá com ele e conversem como novos velhos amigos. Se ouvir Valkyrias a espreita por perto, eu mando elas embora. Ainda vou resistir a elas um tempo. Agora você pode andar livremente no Forte de Ochreed Ball. Ponto de Domínio? Cadê? Cadê o carinha? Boa. É, isso aí. Extrama violência. Eita, eu tenho a pedidão liberada? Ah, foi do episódio passado, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nas habilidades? Opa, liberou. Aí sim, pessoal. Era isso aqui que eu estava querendo saber. Pontos de Domínio. Você pode investir seus pontos de domínio em nodos de domínio para aumentar atributos em um ramo específico. Isso é ótimo, porque eu posso focar no meu set Carolinjo. Você está vendo que ele é de urso? Sei lá se é urso esse negócio. Só minhas lanças que não são, mas tudo bem. A gente pode aumentar um monte de coisa. E qual que é o esquema? A gente pode conseguir pontos infinitos de domínio aqui. Ah, eu tenho um só, cara. Ah, credo. A gente vai aumentando de nível e a gente consegue melhorar aqui, né? Então ele tem um leve aumento nas coisas aqui. Mas, pessoal, eu consegui completar todos os outros pontos aqui, que acho que é 408 ou 409 o total, não sei. Mas ele libera isso pra gente. Vamos ver o que a gente tem? A gente tem dano corpo a corpo, resistência corpo a corpo e vida, se a gente for domínio de urso. Domínio de lobo, dano à resistência, resistência à distância e vida. E domínio de corvo, dano de assassinato, evasão e vida. Então, todos eles têm vida. Esse aqui é focado em dano à distância, esse é focado em stealth e esse aqui é em combate corpo a corpo. Eu vou no domínio de urso por hora, tá? A gente vê o que a gente faz pra frente. Mas vamos pegar esse aqui. Se eu não me engano, isso aqui é infinito. Não tenho certeza, mas você pode ir aumentando até você terminar de subir de nível. Tem algumas coisas no inventário aqui, tem alguns outros arcos que eu ganhei. Mas por enquanto eu vou deixar os mesmos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no inventário. Tem umas carças. Já tá tudo no nível máximo, né? Já tá tudo no nível máximo, cara. E aqui tem algumas coisas na bolsa que a gente pode zerar. Missão é o que a gente vai fazer agora, capítulo 2, após descobrir a verdade sobre sua convocação pelo Yor Hamin. E vou acompanhar Vili para falar com ele sobre seu futuro. Beleza. E aqui é um pouquinho do código. Vamos ver onde que a gente precisa ir. Eita. É aqui mesmo. Onde é que ele tá? 47 metros. Eu consigo pular daqui? Consigo. Brawl. E aí, tiozão. Vili. Aí está você. Vem. Cavalgue comigo até a cachoeira. É o presente de Freia para essa terra impiedosa. Está bem. Mas se eu não desmaiar só de pôr o olho nelas, é porque você exagerou. Bora lá. Siga Vili. Você luta com uma habilidade impressionante, devo dizer. Eu te ensinei bem, eu acho. Você me ensinou a lutar com o ar vazio, Vili. E árvores e montinhos de neve, essas coisas. Não. Eu sei que te salvei de um montinho de neve uma vez. E de uma árvore sanguinária. É assim que eu me lembro. Alguém que diga que uma árvore é sanguinária é alguém que levou algumas pancadas a mais na cabeça. Aquela torre lembra a muralha quebrada na Noruega, na estrada que dava na casa do meu tio. Lembra? Sim. Eu me lembro das queimaduras do frio do inverno e de ficarmos horas abrigados do vento. Foi você quem nos fez ficar presos lá. Indo atrás das galinhas que você soltou antes do banquete de Yu. Só pra lembrar. É bom cavalgar ao seu lado de novo, pau no cu. Eu já te disse, aquilo era pra ser um rabo de dragão. Eu só vi um galinho de árvore. Não um rabo de dragão. Vou ser obrigado a te lembrar de suas aventuras desnudas nas ruas de Stavenger antes do amanhecer? Eivor sem calça. De porre do hidromel e com muitos bolsos cheios de vômito. Era um rabo de dragão mesmo. Vai mesmo querer o hidromel do meu pai? Não tenho medo de acordar amanhã, sem roupa, de cara no chão, em um chiqueiro? É assim que você fala da sua casa? Legal, cara. Bom, pelo jeito não vai ter mais nenhum. Vixe, tá rolando. Vá até Stonyberg. Tá rolando o que aqui? Tá rolando o caos? Traremos o caos. Vamos ver o que tá rolando. O que aconteceu, pessoal? Vocês estão bem? Nossa, tem fogo ali. Eita, que eu acho que a gente vai carregar a galera, hein? É isso mesmo? Sobreviventes resgatados. É isso mesmo? Nenhum sobrevivente aqui. Mas pode ser que ainda tenha outros respirando. Opa. Tem gente ali em cima, hein? É isso? É isso mesmo, né? Não, não, não. Gente. Obrigada, estranho. É nóis. Moleque, o que que é isso? Ela escorregou e morreu? Ela passa em cima do fogo? Não entendi, cara. Eu de verdade não entendi. Eu vou ter que escoltar ela, é isso? Não entendi, cara. De verdade. Sobreviventes resgatados. Ah, eu tenho que entrar nas casas. Tem gente aqui, né? Como que eu entro? Dá pra subir por aqui? Quer ver que tá tudo fechado aqui? Não, não tá. Chapô. Ó, desce aí, velho. Ó, queimar os pés aí que não pega nada. Mas eu não... Ah, deu pra abrir. E aí, tia? O que eu faço? Acho que é automático, né? Acho que eles já saíram. Ah, eu não preciso resgatar, então. De nada. Como é que eu ajudo? Como que eu ajudo? Precisamos abrir um caminho. Eu cuido do homem, Eivor. Carregue a mulher. Então vai, tio. Aquele outro a gente não conseguiu ajudar, né? Eu queria ter levado o cara... Ah, sei lá. Tudo bem, vai. Acontece. Ajudar esse povo aqui. Caraca, que triste, né? Vral. Deixei a mulher ali. Joguei ela no chão do cara. Obrigado, Vili. Obrigado. Só estou respirando graças a você. Achei que eu ia ter que te resgatar, Vili. Se eu tivesse morrido, era a minha hora. O fio do meu destino já foi traçado. Desculpe, mas vocês não podem se arriscar assim. Vocês têm um povo a liderar. Um futuro a considerar. O velho tem sabedoria, Vili. Você tem todo o peso do clã dele nas suas costas. Esse peso quem carrega é meu pai. Eu fico com as lutas e celebrações. E sou ótimo em ambas. É bom ter você aqui para me dar apoio de novo, Eivor. Viu só com o que eu tenho que lidar, Eivor? A mente de um troll no corpo de um Aesir. Ainda o mesmo pau no cu da nossa época de criança. Eu nunca vou mudar. Essa com certeza não é a hora de vocês dois relaxarem. Temos vários feridos para cuidar. Essa é a sua área, Trigvi. Eu não quero ser visto como salvador e curandeiro na mesma tarde. As águas na cachoeira Kinder vão aliviar minhas feridas. Se meu pai precisar de mim, eu estarei lá. Vili, pare. Eivor, espere um momento. E ao Reminin, ele confidenciou a você a saúde dele? Sim. Ele disse que Vili não está lidando bem com isso. O Vili está vivendo num mundo paralelo no momento. Ele está maquado. E não vai encarar a pura verdade embaixo do seu nariz. E como você está? Você já se preparou para o que está por vir? Eu... Eu fiz as partes com o futuro. Sim. Você se preocupe com os feridos aqui. Vou falar com Vili pessoalmente. Vixi. A cachoeira Kinder fica... Fica ao noroeste de Stoneburg. Vamos ver então aqui o mapa. Ah, está aqui já. Acho que eu já até vim. É próximo até desse... Esqueminha aqui. É... Para lá. Chama a minha montaria. A gente vai para lá rapidão. Bora lá, ô cavalo. Ah, acelera. Conseguiu. Ah, não posso ir automático? Sacanagem. Vamos vir para cá. Estou ouvindo ele já cantando. Nossa, ele subiu tudo isso, cara. Meus pequenos não se afastem agora. Você achou o meu esconderijo. Só se eu fosse surdo para não te ouvir cantar. Sua grasnada de corvo acordaria até os mortos. Esses conflitos com os Pictos. Eles vêm te cansando. Não mesmo. As cicatrizes são para serem ostentadas. Olha só, meu pai. Um veterano de guerra. Retalhado igual um bode no espeto. Eu não ousaria essa metáfora agora. No estado em que ele está. Essas águas são magníficas, não? Acalmam e confortam. São um presente de freia ao homem. Vili, você precisa encarar. Seu pai está morrendo. Quando ele for para o Salão dos Mortos, você assume. Como se espera. A estranheza desse norte úmido me esgota, Eivor. Quente demais para uma vida de inverno. Frio demais para o verão. Ouvi dizer que a Mércia é mais temperada. Bosques mais densos, cores mais vívidas, riachos exuberantes. É assim no seu assentamento? Sim. Sua força seria útil ao meu clã. Eu acho legal ele se juntar ao nosso clã e deixar o outro cara assumir. Porque ele não quer assumir. Quando você obriga uma pessoa a fazer algo que ela não quer, isso é ruim. Porque ela não vai fazer direito. Você sempre será bem-vindo para viver e prosperar conosco. Mas esse é um assunto entre você e seu pai. Realmente. Eu poderia convencer o velho. Porque não tenho vontade de ser Yal. E ele tem que aceitar isso. Isso é desafiar uma longa tradição, Vili. O filho assume o lugar do pai. Assim é o mundo. Eivor. Eu tenho meus motivos para querer você como Yal. O clã do corvo quer amigos na Inglaterra. E você é um grande amigo. Você não precisa de mim naquela cadeira para ter uma aliança. Você e Sigurd são bem quistos aqui. Seu pai está morrendo, Vili. Agora é a hora de organizar a sua casa. Não é a minha casa. É a casa do clã. E o clã é que decide o que vai acontecer. Você tem uma chance para se despedir de bem com o seu pai. Esse luxo nunca esteve ao meu alcance. Não desperdice. Vili! Vili! Venha logo! Eita. Realmente. Imagina se o seu pai ainda morreu. Outro ataque? É o seu pai. Ele não tem muito tempo. Na casa comunitária. E ao reino está dentro da morte. Preciso ir vê-lo antes que ele parta. Acho que aqui eu não posso pular, né? Vamos com o cara. Ele podia subir no meu cavalo, né? Mas eu não acho que ele vá fazer isso. Meu cavalo nem está vindo. Se bem que é 400 metros, cara. Ai, né? Bora, amigão. Vamos lá ver seu pai. Já que você, né? Fiz ficar de graça. Em vez de... Ter uma boa... Como é que falam? Uma boa convivência com o pai na hora que ele está morrendo, né? Eita. Está perto, hein, pessoal. Está perto. O cavalo já deu uma boa preiada aqui, então... Espero que dê tempo de ele chegar e ver o pai lá, né? De boa. O Yao Rémin vai para o céu, mãe. Vixe. Eu espero que dê tempo, Kaisa. Bora, 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 bora. Quanta gente. Ah, sou o Rémin. Nosso Yao. Ai, meu Deus. Puts. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho